Fala meu peixe! Gente, vou começar o vídeo assim agora Fala meu peixe! Gente, eu não aí, tô de volta aqui com mais vídeo nessa bosta de canal, gente! Sei que cês odeiam! Mano, né? Tô um trabalho, né? Vou botar agora com uma série de Free Fire, gente! Tem um segredinho pra vocês! Cês querem saber? Cês querem? Peraí, gente! Eita, bugou! 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 Fatalhão é nossa alma, conquista grande pro canal! O Antônio tá exagerando, Antônio! O Antônio é nosso! Olha o Antônio! O Antônio! O Antônio... Gente, eu também consegui mais coisa! Olha que bonitinho, gente! Olha que bonitinho! Eu não sei se eu já mostrei esse amor de pra vocês, olha! Que é uma ameaça! Não sei, mas só mostrei o que eu mostrei! É, gente, deixa eu ver um negócio aqui, gente! Eu tenho ação perto, tem cinco! É, gente, se inscreve no canal! Deixa eu ver, compartilha! E aí, gente, já chegou no final de mais um vídeo, valeu! Deixa eu falar o vídeo! Obrigada, galera! Não, ainda tem mais bosta nesse canal! Ainda tem mais vídeo bosta nesse canal! Ainda tem mais vídeo bosta nesse canal do mesmo! Vamos começar a jogar! Amara! Cadeu a... Amara! 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 Amara, Amara! Você conseguiu batir, ó! Amara! Amara! Deixa eu só te contar um negócio Posso te contar? Posso? Tamara? Tá bom, te pode contar aqui Tamara? 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 Tamar Ui, 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 ui Tamar 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 Deixa eu contar o negócio Eu tenho duas notícias Qual você quer saber primeiro? A boa ou ruim? Tamar 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 Tá me ouvindo? Tamar, põe mais alto Fala aí Tamar 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 Camaragão, estou te ouvindo, liga o microfone. Camaragão, estou te ouvindo, liga o microfone. Fala mais alto que eu não estou te ouvindo. Camaragão, eu não estou te ouvindo. Se você está me ouvindo, vem até aqui onde eu estou e dá dois pulinhos. Se você está me ouvindo, dá dois pulinhos. Camaragão, está me ouvindo. Calma, está no microfone. Camaragão, você ficou mudo? Estou sentado com dois pulos. Mara, você está me ouvindo, fica parada. Mara, você está me ouvindo, fica parada. Mara, você está me ouvindo. 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 É o que é, ela não tá me ouvindo, é, eu tenho um amigo que, ela pode colar comigo, que se algum caso você tá vendo, tô no cu e para de fazer, e para de falar que eu tô não, 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 não. Obrigado. 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 É essa vaga a búna um það, Toma. Já, ég er það. Ég er það.